Boa tarde pessoal, Pai do Senhor Jesus, quero mostrar para vocês hoje como estão aqui as plantações Faz tempo que eu não mostro, olha aqui, a minha primavera está crescendo cada dia mais, olha que linda Que maravilha Olha, vou aproveitar também e mostrar o milho, olha como estão Olha aí Olha, as espigas, olha, lindos né, olha como está, maravilha Tarde por aqui, 17h25 e eu quero aproveitar para mostrar como estão as plantas aqui Olha a caninha do brejo, deu flor, eu não sabia que dava flor, olha, linda Eu não sabia que ela dava flor Olha aí, mostrar para vocês aqui como está a roça, como está a roça aqui Milho, uma benção, olha aí Olha Maravilha né, que benção de Deus Faz tempo né, que eu não mostro, olha aí o mamão Olha que lindo mamão senhor Olha, flores Olha aí Olha aí ó Tem uma lagarta aqui que está querendo comer A couve, olha Nossa, como eles gostam de couve né Olha aí Aqui tem a couve, tempero né, cheiro verde Aqui eu replantei também algumas couve aqui Cebolinha Salsa Giló Não é muita gente que gosta de Giló Poucas pessoas aqui gostam né Eu também não sou muito chegado em Giló não Mas De vez em quando a gente come Olha aí, mostrando para vocês aqui ó Olha aí Milharal Já colhamos bastante Olha, já tem até Milho seco aqui ó Olha aí Olha aí, milho seco Esse aqui já Já secou Mas ainda tem Bastante milho, graças a Deus Esse ano foi bom Meu pai Plantou Uma primeira Safra né Depois ele Replantou Esse aqui é o Que foi replantado Né Segunda vez Olha aí Milho 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 Agora aqui já foi colhido Aqui nós já colhemos Já quebramos aqui Os pés Bens Abóbora que não produziu ainda Abóbora que não produziu ainda Abóbora está devagar Bem devagar Aqui o feijão Feijão de corda Está começando Olha aí Quem gosta desse feijão aqui Olha aí Olha aí Feijão de corda Olha aí Começando a produzir Olha aí Feijão de mamão Aqui nós jogamos Alguns Alguns milhos Estão brotando Estão brotando Abóbora não saiu ainda Não sei se foi O excesso da chuva Tem algumas abóboras Aqui Olha aqui Pequena O pé ficou bonito Mas Não produziu Olha aí Aqui o quiabo Nós já colhamos várias vezes Até ontem mesmo Eu colhi quiabo Agora está Pequeno 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 O quiabo Olha aí O quiabo Está pequeno Milho ali Aqui ainda tem Quiabo Olha aí O quiabo Olha mais feijão Feijão de corda Muito gostoso Esse feijão Viu A gente tem quiabo Ali também Olha o feijão Olha a banana Olha que lindo Grande hein Pensa num caixa de banana grande Olha esse outro aqui do lado Olha isso Eu vou recertar dos dois Os dois aqui Juntos Olha ali Olha um aqui O outro ali Bem grande Olha aí Começando a sair abóbora Olha aí o tamanho dessa abóbora aqui Bem pequeno Aqui tem outra Olha aí Bem pequeno Aqui mais uma Maravilha né Gente que benção Adoro Plantas Adoro plantas Não é gostoso Agora olha aquele caixa de banana Ali ó Olha ali Aquele ali é banana maçã Uma delícia né Banana maçã Olha aqui Olha aqui esse outro caixa Olha Saindo aqui Olha Já tá escurecendo Aqui tá meio nublado Não dá pra ver direito Olha aí Esse caixa aqui Novinho Olha o outro ali Né Tem outro ali no meio também Tá escuro aqui Olha o outro ali E é isso aqui Vou mostrar pra vocês também Tem mais milho Inclusive eu tô cozinhando milho Colhi agora há pouco Tô cozinhando milho Minha esposa Minha esposa já fez cural Né Olha Eu acho que ela tá fazendo alguma coisa O liquidificador tá rodando Olha aí Deixa eu ver aqui O que que eu mostro pra vocês Além do milho Da abóbora Aqui o capim santo Olha 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 Ah essas plantas aqui Olha Bonitinho Uma folhagem né Bonitinha Pé de acerola Também tá muito bonito Olha Que maravilha Mostrar pra vocês O pé de jabuticaba também Olha aí Tá começando a A nascer Algumas aqui Olha Florzinha Tá cheio de florzinha Branquinha né Olha Fica cheio Ela produz o ano todo Essa jabuticaba Umas adiantadas né E outras mais Ainda na flor né Olha lá o milharal Que maravilha As bananeiras Vamos ver as acerolas Aqui Olha aqui Pé de acerola A gente colheu Esses dias né Não tem acerola Aqui ainda Daqui a pouco Ela vai florescer De novo Olha Algumas acerolas Olha Algumas Algumas acerolas Pouquíssimas né A gente acolhemos Aqui bastante Mas acho que ela ainda Vai dar mais Mais uma florada Ainda Mais uma florada Esse ano ainda Mais um pé Aqui Abacate Olha Abacate alto Meu Deus do céu Cheio de abacate Lá no alto E pra pegar né E pra colher Difícil Aqui tem outro pé De acerola Esse aqui Ainda não tem florzinha Ah Não tá florido ainda Acho que daqui a pouco Vai florir Porque eu podei ele né Mas ele brotou bonito né Olha que lindo Olha que coisa mais linda Brotou bonito Tem chuchu ali Pé de chuchu né O chuchu ainda não Não começou a produzir não Mas é isso aí Queria mostrar pra vocês Aí a lavoura A roça O milho né As abóbras As As bananas Aqui é cana né Meu pai plantou cana Aqui também Cana Aqui tem plantação de mamão Plantação não Meu pai fez várias mudas De mamão Formosa Aquele mamão grande Olha aí o tanto Tá tudo no saquinho aqui ó Só falta replantar Olha Tá bonito Olha aí Olha aí Tudo no saquinho ali ó Vou replantar pra terra Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá Muito barulho de carro Isso sim né Morar perto da rodovia É triste Olha aí Aqui é Eu acho que vai produzir muita batata doce aqui Olha Olha como tá Alastrou aqui Olha As galinhas judiam um pouco né As galinhas ficam Ciscando aqui Olha aí Olha aí Mais né Fazer o que Olha o que as galinhas fazem Mas tá bom Tá bom Graças a Deus por tudo Isso aqui é colorau Olha aí Quem conhece Corau Grucum Né Aquele corante Que a gente coloca no No alimento né Pra dar uma cor Uma cor bonita Isso aqui também é o Grucum Olha aí E é isso pessoal Aqui outro pezinho de jabuticaba Olha os franguinhos aqui Tá correndo Tá correndo danado Bagunceiro E é isso aí Vou ficando por aqui Deixa um like aí pra mim Por favor Se não for inscrito ainda Se inscreva pra nos ajudar Estamos juntos Estamos juntos Abraço a todos os amigos Olha aí Isso aqui Isso aqui é no quintal Também é pede Olha Achei uma Milho seco aqui Olha Milho seco Tirar e guardar pra galinha Tem que colher Porque a gente esquece de colher E acaba Que fica seco Fica seco né Seca Isso aqui já tá praticamente seco Olha aí Pé de mamão Bonito hein Olha que bonito Pé de mamão Olha Esse pé de banana maçã Também Olha que bonito Tá Ainda não produziu Mas tá bonito Olha que tamanho Coisa linda Mas é isso aí pessoal Grande abraço Deus abençoe Deixa um comentário aí Se você gostou Tá bom E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tá bom Um abração a todos Fiquem todos com Deus Deus abençoe grandemente Em nome de Jesus Aquele abraço